Ah, vamos gravar mais, por que não? Acabei de fazer dois videozinhos aqui do Ford Fusion, vamos fazer mais um agora Falando de teto solar Bom, pra quem não sabe, Ford Fusion veio completasso em todas as versões, né? A 2011 ela veio um pouco mais requintada, mas no Brasil nós só tivemos a versão SEL Que é a versão top de linha, não veio nem a SE, nem a S Eu acho que pelo menos a SE, se a Ford tivesse trazido, teria vendido muito bem Que esse carro aqui, pasmem, mas a Ford emplacava A Ford não, eram comercializados e eram emplacados mais ou menos 700, 800 unidades por mês E foi um recorde de vendas aí na época Mas ele tinha um opcional, tá? O opcional do Ford Fusion era o teto solar E você pagava caro por ele Era nada mais nada menos aí, acho que de 5, 6 Tinha concessionária que cobrava até 8 mil reais pra instalar este opcional E eu adoro esse opcional É muito elegante, é muito bonito Totalmente elétrico Ele tem essa função de abertura total E a função spoiler Deixa eu mostrar pra vocês aqui Olha que legal E você pode aqui controlar A abertura Mas eu vou deixar uma frestinha aberta assim Que eu quero mostrar um negócio pra vocês O teto solar Ele era muito discriminado no Brasil O pessoal falava Não, porque essa porcaria entra água no carro Esse negócio aí começa a dar problema Não sei o que Galera, qualquer coisa que você não cuide Dá problema Isso aqui também estraga Mas olha só Eu vou pegar essa garrafa de Listerine Cheia de água E vou jogar um pouquinho de água aqui O teto aberto Ó Bacana E olha só Se você não sabia o que é essa parte aqui do parabarro É exatamente pra isso, pessoal Olha só Você joga a água aqui E a água entra mesmo, tá pessoal Mesmo que aquilo esteja fechado A água acaba entrando E ela sai por aqui Quando o carro está na linha de produção Não é só instalar o teto do carro Eu já trabalhei em linha de montagem Há muito tempo atrás E eu sei muito bem que Quando entrava um carro com teto solar na linha Era desespero pra todos os trabalhadores Por quê? Porque você tinha um teto diferente Pode ver aqui que o formato do teto é diferente Ele é um pouco mais baixo Existe toda a parte elétrica Que é montada aqui no teto Você tem aqui dutos Dutos plásticos aqui Que passam pelas colunas Exatamente para que a água seja expelida Sem entrar no habitáculo Ou seja Por isso que essa bagaça era tão cara O que influenciava em boa parte aí Do projeto, né Ou do procedimento de montagem do carro Então é isso Se você não sabia dessa curiosidade Fica registrado aqui pra vocês Teto solar moderno é assim Não é igual aqueles teto lá do Scorch R3 Daquele Monza SR Que tinha antigamente, né Talvez pudesse dar algum problema Mas desses carros novos São componentes muito modernos Muito evoluídos E eu tenho certeza que daqui pra frente Vai evoluir muito mais Bacana? Então é isso aí pessoal Forte abraço pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima Aqui, olha só A água desceu por quatro dutos Tá vendo? Que eu joguei no teto solar Do lado direito, esquerdo E atrás um pouquinho Do lado direito, esquerdo É isso aí